Globo bate o martelo e confirma nome da substituta de Travessia, Terra e Paixão. Após uma verdadeira novela, para definir o nome do folhetim, que substituirá Travessia a partir de maio, a Globo confirmou que o título será Terra e Paixão. A emissora passou a usar o nome em postes nas redes sociais, e também o oficializou em comunicado à imprensa. Nesta quarta, 15, a líder de audiência, compartilhou um vídeo mostrando bastidores das gravações, que acontecem nas cidades de Dourados e Deodápolis, no Mato Grosso do Sul. Na legenda, o título foi confirmado. As gravações de Terra e Paixão já começaram, e eu tô muito animada, pra mostrar tudo pra vocês. Vem aí, a sua nova novela das nove, escreveu o perfil oficial da empresa. Nas imagens, Tom e Ramos, Barbara Reis e Paulo Lessa, falam rapidamente sobre o início dos trabalhos da trama. E Lessa reforça. Vem aí, Terra e Paixão. Inicialmente, o nome da novela seria Terra Vermelha, por escolha do autor Walquir Carrasco. O título que havia sido selecionado, no entanto, já está no livro do escritor paranaense Domingos Pelegrini, e não houve acordo para a compra da marca. Desde o fim do ano, a área comercial, e a área jurídica da emissora tentavam encontrar uma solução. Terra Dourada, Terra Mãe e Terra Bruta, chegaram a ser especulados antes da decisão final. Terra e Paixão já está sendo gravada desde o fim de janeiro, mas a Globo ainda não havia começado a divulgar oficialmente a próxima novela das nove. O folhetim está com estreia prevista para 5 de maio, pois travessia foi encurtada em duas semanas. História de Terra e Paixão. A trama mostrará uma mulher, interpretada por Barbara Reis, guiada pela força do amor e movida pelo desejo de justiça, cruzando o caminho com uma família dividida pela ambição e muitos segredos. Qualquer carrasco define Terra e Paixão como uma novela clássica. A história apresenta um grande drama amoroso, e uma luta por herança, dentro de um ambiente agrícola, rural, uma parte do país ainda desconhecida por muitos, de uma maneira que não estamos acostumados a ver em novelas. Estou fascinado pela tecnologia implantada na agricultura nos dias atuais, me apaixonei por esse ambiente, e quis trazer para as telas. As gravações no Mato Grosso do Sul, acontecem em fazendas da região, para ambientar o núcleo de Aline, Barbara Reis, e da família de Antônio La Selva, Tom e Ramos, onde também moram os personagens. Os primeiros momentos de Caio, Cauã Raimonde, com o irmão Daniel, Joni Massaro, além de embates da família aconteceram no estado, onde toda a história será ambientada. Também participaram das cenas, que tem como cenário, a grandiosidade das fazendas da região, Gloria Pires, Agata Moreira, Deborah Osório, Inês Viana, Charles Friques, Tatiana Tibúrcio, Flávio Bauraki, Amaury Lorenzo e Tairone Vale, informa Globo. Após o assassinato do marido em uma tentativa de invasão das terras onde vivem, Aline se torna produtora agrícola sem nunca ter plantado uma semente, enfrentando tudo e todos, para realizar seu novo sonho. Ela então, se conecta com Caio, Cauã Raimonde, e Daniel, Joni Massaro, dois irmãos que se amam, mas estão no centro de uma disputa por herança e sucessão na abastada família do produtor rural Antônio, Tom e Ramos, que tem como principal incentivadora Irene, Gloria Pires, sua segunda mulher. Ao perceberem, a força da jovem, os dois e apaixonam perdidamente por Aline, sem saberem que se trata da mesma pessoa. Apoio, que tem como principal, a força da jovem, 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 a força da jovem,